Opa, estamos aqui na original, nós vamos fazer a revisão de 80 mil quilômetros de up. Estamos aqui com o Rodrigo. Rodrigo, vamos lá, o que é feito lá? A gente vai substituir o óleo, óleo, filtro de óleo, filtro de combustível e as velas. Além de fazer o procedimento calibragem dos pneus e verificar a pastilha, se está desgastada e toda a parte elétrica do veículo. Rodrigo, na realidade, esse motor, na realidade, está 2 de 0 com o teflon, com o LL50, nós estamos colocando em todos os motores. E também, com o fluio e o clínico combustível. Qual a ideia desse material? Esse produto, o LL50, o LL50, o teflon, ele colocado no óleo do motor, ele faz uma redação do cilindro, desse cilindro mais hermético. Então, você ganha alguns cavalos e o mais importante, você tem um vapor de bromide reduzido a mais 50%. Isso significa o seguinte, se você é em condições normais, esse carro deveria estar acumulando óleo no coletor de dimissão, tá? Então, para constatar isso aí, nós fizemos duas qualificações. Primeiro, se você olhar a caixa de óleo, que não monta demais, você não tem vapor de bromide nesse respiro que está soltando por aqui, tá? Nós estamos comentando o seguinte aqui, quando você tem teflon no motor, você simplesmente diminui o fluxo do bromide, em torno de 11,5%. Só que a raça de óleo diminui mais de 50%, tá? Então, uma maneira de constatar isso aqui, foi a gente colocar o Auto Cream Spray através da boca da dimissão e, quando esse material entra no circuito, além de limpar todos os sensores ao longo do caso, por exemplo, sensor de massa, você limpa o sensor de massa, você arrasta todo o óleo que tiver no coletor de dimissão, limpando a paleta do turbo. Se tiver óleo aqui, você vai ver muita geração de fumaça no escapamento. Então, você vai ver que nível de fumaça, praticamente, nós aplicamos, vocês vão ver aplicando aí e, simplesmente, você não tem fumaça no escapamento. Ou seja, aqui você não tem óleo nenhum no coletor. Pelo que eu percebi também, dura até a vida útil do filtro de ar, né? Sim, você vê que o filtro de ar não tem nada de sujeira. A menos você pega poeira lá fora, mas não tem vapor de óleo lá. Não tem vapor de óleo, é isso mesmo. Tá? Então, são essas constatações. Então, se você pegar esses motores testes novos, que você tem essa possibilidade de colocar, você vai ter problema de coletor direto. Tá? Então, o motor com 10 mil, 20 mil, 30 mil quilômetros já começa a acumular. 40 mil quilômetros deveria estar cheio de óleo. E aqui, nós estamos mostrando um motor com 80 mil quilômetros. E se não usar também esse produto, né? Aí você vai ter problema de coletor. Tem problema no coletor de emissão e nas próprias válvulas, acaba criando uma crosta muito grande nas válvulas. Aham. Resumindo, a revisão de 80 mil quilômetros do UP, utilizando OL50 no óleo e Fuyoclin no combustível, mostra o seguinte resultado que a gente já pode fazer uma avaliação prévia, tá? Por exemplo, o uso do PTFE no motor, ele veda o cilindro. E significa o seguinte, o nível de Broby tende a zero, né? Então, o que significa o seguinte? O arraste de material do óleo, do vapor de óleo, praticamente não tem vapor. Então, se você pode constatar, olhando o filtro de caixa de filtro de ar, tá? Onde vem o respiro de Broby, está isento de gordura, não tem óleo nenhum. E outra coisa, estamos aplicando aqui via coletor de admissão, né? Vamos aplicar aqui o AutoClean Spray, se estão vendo, aplicando, né? E esse spray, na realidade, ele passa pela turbina, tá? Paleta turbo, se tiver óleo lá, então ele vai arrastar o óleo da paleta turbo, do intercooler, tá? E praticamente ele vai no coletor e tudo que tiver de óleo ele vai arrastar e vai assentar a válvula e assim por diante. E o grande interessante é o seguinte, se você olhar a raça de óleo através da queima, no escapamento deveria ter fumaça branca. Você vê que não tem fumaça nenhuma. Isso é uma prova que você não teve arraste de óleo nenhum através do coletor do sistema Broby, né? Que muitos carros, você nesse estágio de 80 mil quilômetros já deveria ter folga no cilindro e tudo mais e com muito vapor de óleo, né? Ou seja, carbonizando já a parte superior do motor, tá? Outra coisa que nós vimos também são as velas, apesar de ter 40 mil quilômetros, só que esse carro só roda com gasolina, mas mesmo assim você vê que as roscas estão bem ferrujadas, se eventualmente estivesse usando álcool, essa corrosão seria maior e bem mais intensa e talvez na hora de tirar, substituir a vela, teria dificuldade de desrosquear. Fatalmente talvez iria até espanar as roscas da vela. Então uma prevenção que a gente está fazendo é aplicar esse revestimento de PTFE com a MS2 para evitar que ele tenha corrosão e fazer, facilitar a remoção futura, tá? E outra coisa que nós vimos também, as imagens na parte inferior do veículo, mostra a suspensão, né? Amortecedor sem vazamento, coifa de uma cinética intacta, bucha de bandeja e todos em boas condições, né? Então você vê que um carro com 80 mil quilômetros, apesar de ter andado em estrada de terra, praticamente a parte de baixo está intacta, tá? Então isso é um resumo geral que nós estamos vendo na revisão do UPPE, utilizando o PTFE, tá? Muito obrigado.